Hoje eu tô pegando A minha amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode conferir alguém Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Lembra todo mundo, não precisa me voltar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, fora quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode conferir alguém Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Lembra todo mundo, não precisa me preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Faz barulho aí, Culepé!